Sobre tela branca, este projeto conta com o patrocínio da Petrobras. Em uma animação, sequência de palavras em cores e tamanhos variados. Petrobras Cultural, Patrocínio, Cultura, Energia, Transformação, Inovação, Presença, Emoção. Para crianças, jovens, adultos, novos talentos, artistas consagrados. Algumas palavras ficam na vertical, dando espaço a outras que vão chegando. Criatividade, projetos digitais, alegria, escuta, acreditar. Ao centro, em letras verdes, Petrobras Cultural. Tela escurece. Sobre tela preta e letras brancas, Petrobras apresenta. Omoia. Direção e roteiro, Urânia Munzanzo. No centro de uma rua ladeada por casas simples, uma garota negra de cabelo black está de frente para nós com os olhos fechados. Usa um vestido com estampa de folhas rosas e uma conta dourada no pescoço. Ela respira fundo e eleva os braços ligeiramente para os lados. Voz em off. Olhando assim a minha trajetória, eu vejo que eu fui uma das mulheres que inspirou as muitas que já existem na percussão. Porque quando eu comecei, não existia. Episódio 2. Mônica Milê. Nossos passos vêm de longe. A garota canta. De mãos postas, a garota dança. Inclina-se para a frente, avança, recua e de olhos fechados segue com as palmas das mãos unidas. Da direita para a esquerda, um barco avança no mar tranquilo da Baía de Todos os Santos. Ele passa por outros barcos de pés cancorados. Em detalhe, as mãos da garota, em forma de concha, dançam puxando o ar alternadamente. Detalhe do topo de uma tabaque com uma baqueta. A garota leva a mão esquerda até o colo e toca as contas douradas. Séria, olha para nós. Andréia Reis, percussionista, uma mulher negra, tem cabelos pretos encaracolados, usa óculos e grandes argolas nas orelhas. Eu comecei a tocar, eu tinha 12 anos. As mulheres que começaram comigo foi a... Ela toca tabaco. As que moravam no mesmo lugar que eu. Minha irmã, outras amigas que moravam no mesmo prédio. Lia, que morava no Taboão. Em outro prédio, nós morávamos no Taboão. E Andréia já morava na Rocinha. Lia Santos. Mas aí, como a gente não tinha muita opção lá embaixo, a gente subia para brincar com os meninos da Rocinha. Percussionista. E a gente começou assim. O primeiro contato foi na banda de lata. A banda de lata foi assim, um consenso. Andréia. Tinha eu, tinha Robertinho, tinha Ivan, Valmi. Mariane. Lia. Que também cantava na época. E vários meninos que acabou entrando também na percussão. Andréia. Os meninos iam para o ensaio do Holodun. Eu não podia, porque meu pai não deixava na época. Mas eles vieram com a ideia de fazer a banda de lata. Eu abracei a ideia. Foto antiga da banda de lata. Eu fui junto com os meninos. Executar a ideia, fazer os instrumentos. Ajudei a fazer os instrumentos, a coisa toda. Eu sou a fundadora também daquela bandinha de lata que a gente tinha. De pé com o atabaque à frente, Andréia toca. Concentrada, ela comprime os lábios. Nas imagens antigas em preto e branco, Mônica Millet toca atabaque em um barco ao mar. Ela é negra, tem cabelo black e usa óculos escuros. Andréia. A única mulher que eu ouvi falar que tocava percussão, Mônica Millet. Que eu me lembre, né? E eu não ouvia falar mais de nenhuma outra. Neguinho do samba, ele comprava material no tabuão para fazer baquetas, talabares. E aí, ouvindo a zoada, ele convidou os meninos para participar do projeto do Ludum. Andréia foi uma das primeiras e ela não disse não, os olhos brilhavam. E aí ela foi e acabou levando todo mundo naquela época. Aprendi muita coisa com o maestro Neguinho do Samba. Isso eu não vou esconder, não vou negar. Mas eu aprendi a tocar porque eu sempre fui ousada. Se eu disser, eu vou aprender aquilo, eu vou lá e aprendo. Lia. A gente tinha resistência dentro de casa, na própria banda. Os vizinhos redores me chamavam, levavam o nome de sapatão, de moleque macho. Foto antiga de Lia. E aí era bem complicado. Eu ia escondido de meu pai. Foto antiga da banda. Em seguida ele morreu, minha mãe deixava. Mas aí eu tinha que ir escondido dos irmãos. Eram oito irmãos. E cinco homens. Aí via isso aí ocorrendo. Daniela Nátaly clarinetista. É muito prazeroso estar no meio daquilo que a gente ama, né? Eu amo a música, eu amo tocar, eu amo o que eu faço. Porém, enfrento muitas barreiras, muitas dificuldades. Por conta do machismo em si e o racismo também atrelado a isso. Muitos homens que me abraçam quando vê, fala. Mas por trás, e aquela menina, além de não tocar, é problemática. Que eu sempre fui... Olha pra cima e balança a cabeça. Minha rebelde. Alana Gabriela, percussionista. Uma situação que aconteceu, que eu acho que foi também, né? Eu tenho certeza que foi porque eu sou mulher instrumentista. Uma vez eu fui convidada pra tocar uma banda, né? E aí, tudo bem e tal. O cara depois fez assim, a minha esposa até, o produtor perguntou. A minha esposa até perguntou, aquela menina toca mesmo? E eu acho que isso não aconteceria. Eu acho que isso não aconteceria se fosse um percussionista homem, sabe? Lia. Quando as pessoas me tratavam, me jogavam pedra, eu jogava duas. Eu falava muito, sempre falei muito. E eu jogava as coisas na cara. Então, isso nem sempre é bom. E a maioria dos grupos que eu participo, eu geralmente sou a única mulher ou uma das mulheres presentes dentro desse grupo. A maioria sempre é predominada pelos homens. E aí, partindo disso, a gente precisa provar que a gente sabe tocar, que a gente pode tocar também. E é sempre a prova de fogo. Na janela de um sobrado, Alana toca caixa X. E o impacto de eu ser uma mulher preta, instrumentista e percussionista é justamente nesse mercado de trabalho, né? Alana. Que a maioria do mercado já é homens, principalmente na percussão. E pra gente, que é mulher percussionista, é bastante complicado. Eu conheço pessoas que... Andréia. Começaram depois de mim e já tem uma estabilidade financeira melhor do que a minha. Não vou dizer, ah, eu não ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro, sabe? Mas não pra obter um patrimônio, uma coisa minha, uma coisa assim, sabe? Que eu pudesse agora estar estabilizada. Poderia ter guardado o dinheiro? Poderia. Mas dinheiro você ganha, dinheiro você gasta. Eu não posso guardar dinheiro porque eu tenho vida, entendeu? Eu tenho filho, eu tenho mãe, sabe? Em uma área verde em frente a uma casa simples, Andréia toca a tabaque. Lia. Nem tudo que eu passei foi coisa ruim, não. Porque eu viajei muito. Tanto aqui no Brasil como fora. Eu conheci muitos lugares. Culturas diferentes, povos diferentes. Então eu tenho essa riqueza comigo. Eu tenho essa bagagem. O lado bom da música é esse, sabe? Andréia. As coisas que você vive, as coisas que você aprende, as coisas que você vê. A cultura mais... Eu torno a repetir. O reconhecimento... Junta os polegares com os indicadores. Às vezes você tem mais reconhecimento fora do que dentro. Lia. E eu deixaria um conselho pra quem tá começando, especificamente pra mulher. É estúdio. Você quer? Vá. Procure. Estúdio. É isso que você quer? Então seja melhor. Andréia. O meu trabalho eu já fiz tanta coisa. Até perto de Michael Jackson eu já cheguei. Toquei com o Paul Simon no Central Park. Fiz tanta coisa. Andréia sorri demoradamente. Em um cômodo, dispostos em semicírculo voltado para nós, um jovem negro toca a gogô, Alana toca pandeiro e Daniela toca clarineta. Todos usam roupas brancas e dançam discretamente. O jovem e Alana usam máscara que cobre nariz e boca. Daniela usa um colar de búzios. Daniela. O que faz sentido da vida se você não fazer o que você gosta? Desculpa. Lágrimas escorrem-lhe o rosto. Ela olha pra baixo. Então... Olha pra frente. Eu faço o que eu... Porque eu amo o que eu sinto, paixão. E minha vida não vai ter sentido se eu não fizer ela fazer sentido. E a música faz sentido pra mim. Sorri discretamente e olha novamente pra baixo. Emocionada, contrai levemente o rosto. Com a mão direita, enxuga as lágrimas do olho direito e depois do olho esquerdo. Olha pra cima e suspira. Tela escurece. Créditos sobem. Direção e roteiro, Urânia Munzanzo. Direção de produção e assistente de direção, Daiane Rosário. Direção de fotografia, Matheus Leite. Câmera, Ariel L. Ferreira. Som direto, Dudu Caribe. Artistas entrevistadas, Alana Gabriela, Andréia Reis, Daniela Nátaly e Lia Santos. Artistas participantes, Lucas Maciel e Maria Costa. Acessibilidade, Adarte. Roteiro de audiodescrição, Adriana Urpia e Sérgio Nunes. Narração de AD, Adriana Urpia. Consultoria da AD, Ira Vilaronga. Intérprete de Libras, Ronaldo Freitas. Legendas LSE, Marcos Rubens. Gravação e edição de audiovisual, Sérgio Nunes. Legenda Adriana Urpia.